Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Ulfric, o Errante aqui no canal do Zang. Então na última parte nós fomos atacados aqui pelo Alastar, o Leão Branco, né, com dois exércitos, três na verdade. Então vamos lá se defender dele agora, pra começar a campanha daquele jeito já. Ok, eu vou meio que esperar eles virem pra cima de mim, não sei. Sabia que os reforços vão vir tudo daqui? Não, vamos pra cima deles. Eles tem muito arqueiro, se eles pegaram em alcance a gente tá ferrado. Vamos pra cima deles mesmo. Fazer o possível aqui pra acabar de ver esses exércitos aqui, porque o Tyrion tá com exércitos infinitos, né. A gente mata dois, aparece dois do nada. Tá difícil isso. O Ulfric fica aqui. Eles colocaram todos os exércitos deles aqui, muito bom. É até bom que a gente briga entre as árvores, porque aí assim os projetos deles não acertam fácil. Eu vou jogar a sua espada de Kane aqui, nas minhas unidades. Tá, deixa eu tentar acertar o preso do mar aqui nessa guarda Fênix. É essa galera aqui, né. Então eles tão correndo pra frente, tão mais ou menos aqui, acho que dá três segundos pra eles chegarem. Aí, mamute, você pode ir pra cá. Vocês vêm aqui, incomodar eles. Deixa minha galera de carruagem lá apanhar mesmo, que é pra destregar a cavalaria enquanto eu bato no resto. Aí, vocês de projetos, ataca aqui. Vocês aqui, vocês aqui. Aqui, não sei. E aqui. Vou mandar vocês me dar uma força aqui, vai. Se der. Vou acertar mais ou menos a guarda da Fênix. Vamos começar batendo esse cara aqui, esse príncipe. Estou topando feio aqui mesmo. Vou acertar o dragão da Lastar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chaos Marauders. Onde estão esses aixos? O que? Traga-nos para a Código. Ataca os mortos! Chaos Marauders. Isso é o que os Mastars fazem! Acerte eles! Faster! A gente vai atacar! A gente vai atacar! O que é que os Mastars? Sim! A gente vai atacar o Mastars! A gente vai atacar o Mastars! Faster! Atendendo acesso! Faltar, fã! Soviético! Nos dá para o Mastars! Muito bem! A gente vai atacar! A gente vai atacar! Não fica parado aí para precisar de um Arqueiro! Joga aqui um... Navio! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! A gente vai atacar! Vamos jogar aqui um... A gente vai atacar! A gente vai atacar! Com licença! Um dos grupos perdoados! Eles vão atacar! A gente vai atacar! Aconteceram os meus cachorris! Um ataque da Alastar eu devo morrer, se ele acertar. E acho que ganhamos, só falta matar o Alastar porque ele está inabalável por causa da espada de Kayden. Tomei mais uma espada de Kayden aqui... Não pode não Alastar, vem cá! Isso foi treta velho, nossa... Foi tretíssima, pra falar a verdade. Quase que eu perdi muita gente aqui. Não vai dar pra perseguir ninguém porque está todo mundo perto da linha já. Tenta pegar essa galera aqui... Muito bem! Você vai! A chamada de Deus! Ó isso! Vitória heróica! Caralho! Isso é uma manifestação, ciclofaixa livre, voa livre, sem atrapalhar ninguém. Ei! Ei, calma! Uma vez, volta mais direto! Olê-lê! Olá-lá! Se a PEC não passar, o bicho vai pegar! Olê-lê! Ok, deu pra matar bastante das unidades do exército deles aqui, maravilha! Vamos sacrificar todo mundo! Foi treta! Foi treta, mas não é impossível para o desafiante! Então, hoje nós vamos falar sobre a invasão da Bretônia, né? Que eu ia falar na última parte, mas não deu devido a muitas batalhas. Que aconteceu de 947 a 2521 depois de Sigmar. Embora a Bretônia seja relativamente mais distante dos desertos do caos que o Império, ainda assim sofreu muito com as depredações dos invasores nórdicos. que já navegaram em seus rios para espalhar destruição e sofrimento no reino da Senhora por inúmeras gerações. De fato, os norscanos invadiram as terras da Bretônia desde pelo menos 947 depois de Sigmar. Mais de 30 anos antes do estabelecimento do reino bretoniano por Gilles Le Breton em 979 depois de Sigmar. Foram os ataques dos saqueadores nórdicos que levaram à extinção das tribos bretans do norte em 947 depois de Sigmar. Seus ataques isolaram essas tribos umas das outras e devastaram totalmente suas terras. Os ataques nórdicos são os mais comuns ao longo dos ducados do norte de Languilha e Laionese. E a sombra constante dos ataques nórdicos tomou os cavaleiros dessas terras mais endurecidos do que a maioria. Assim, os cavaleiros dos ducados mais ao sul mantêm sua autoestima e resiliência de seus compatriotas do norte e os elogiam por seus esforços em resistir aos invasores nórdicos. Acabando o turno, calma aí. Ó, os elfos saindo da floresta de Laurelorn, não é o nome? Enfim. A espada lhe convoca, não quero. Poder do Ártico. Os ventos do norte sopram ferozes e gelados, mas hoje as lâminas incorpóreas cortam ainda mais. O templo inclemente só serve para fortalecer a determinação de seus guerreiros. E a vontade deles... Ó, esse aqui é erro do... Do atacar a adição do jogo próprio, hein? Não é de mod. E a vontade deles se enrigitasse tanto quanto suas peles. Honre, saudade e os deuses que a concederam. Derrame sangue em nome deles. Todos os salteadores ganharam defesa corpo a corpo agora. Muito bom. Tá, vamos começar a se movimentar aqui por cima. Eu vou recrutar aqui só mais uma unidade. Que pode ser uma cavalaria dessa, porque tá chegando meus heróis lá. O Uffre que coloca aqui para reduzir a manutenção do exército. Bom, tive que fazer um mega corte aqui, gente. Deixa eu explicar a situação para vocês, né? Eu fui passar... Recrutar lá o senhor gladiador, né? Como eu mostrei para vocês aqui. No fjord do Jorodraco. Só que quando você recruta esse carinha aqui, o jogo tá crashando. Eu já mandei na página do cara do mod lá. Mas faz tempo que ele não olha. Então provavelmente eu vou tirar esse mod da coletânea. Só que eu tentei tirar esse mod. Não sei se foi só esse. Porque eu tirei esse e um das traduções. E aí começou a crashar na passagem de turno. Só que como crashou na hora que eu recrutei esse carinha aqui nesse turno. O meu último save que eu tinha era da batalha do Alastar. Então para fazer todos os trechos que eu tava fazendo. Para descobrir o que tava crashando meu jogo. Eu tive que lutar essa batalha tipo umas 3 vezes. Uma batalha que vocês viram no começo do vídeo. Mas enfim. Eu não mostrei todas as vezes que eu tive que jogar ela, né? Porque vocês já viram a primeira vez que é aqui em porta. E é isso aí. Então por enquanto eu vou deixar esse mod aqui. O que deu pra recrutar desse mod foi esse carinha aqui, né? O matador de feras. Esse tá funcionando. Agora infelizmente o outro não está. Bom, começa vindo pra cá. Jarvis, como eu tinha feito, né? Se for aí vocês não perderam nada demais, não. Tá. E o último slot vai ser do herói. Congregação. Já pode gastar aí. Só que se qualquer facção recrutar um herói desse aqui de gladiador, meu jogo vai crashar também. E aí vai ser um problema. Então eu espero que o Trog não faça isso. Ahn... Construir esse aqui pra eu ter todas as unidades pra recrutar. Na verdade eu não vou ter todas porque eu preciso construir... Construindo a oferenda da chacina e a ferraria, né? De preferência a ferraria, pra ter mamute. É triste, né? Fazer o quê? O chato foi ter que rejogar essa batalha várias e várias vezes. Isso foi um saco. Porque não era uma batalha fácil. Vai campo aqui. Até agora que eu posso recrutar gente aqui, na real, vou fazer o seguinte. Vou lançar esse aqui. Ralfjir recruta pra você mais um desse. E dois lobos aqui. Cães de guerra. Norscanos. Depois eu vou trocar por esses lobos polares aí, por enquanto. E o Ulfric. A gente pode ali devastar o Altar de Kane. Ou bater nessa galera que veio atacar a gente, né? Vou até salvar porque eu tenho medo da resolução automática matar meu exército aqui, né? Então... Sube ju hogos ao Azur. Espiritualidade e idealismo vão servir para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Esse cara está recrutando, ele está com um rendimento renomado, então compensa matar Ah velho, aí é sacanagem né mano, sério isso? Não dá, quando começa uma série de coisas para que você tem que sair nesse jogo, fica difícil Sério velho, duas unidades mortas de maneira inexplicável Por que eu não estou tendo reposição? Território inimigo Ah, meu território é esse aqui né Ah enfim, vai, eu recruto essas unidades de novo, não tem problema, até lá o Tyrion monta mais três exércitos para me bater Aí com esse dinheiro agora eu posso melhorar aqui Melhor aqui também Nagrar, Palácio da Ruína, pode melhorar essa aqui também É isso, vamos passar o turno finalmente para valer agora, porque ele não estava conseguindo fazer nem isso De fato, todos os bretonianos sabem muito bem temer os nórdicos, pois além de sua força desumana e brutalidade impiedosa, o fato de os norscanos seguirem de bom grado O caminho das trevas em se revelarem abertamente em sua condenação é o que aterroriza acima de tudo o povo devoto do ocidente Em certas ocasiões o exército de Nórtica consegue romper as defesas do norte e invadir o interior profundo dos do sul, como Kuhone Em 2007 depois de Sigmar Opa, em 2007 depois de Sigmar Em 2521, os navios nórdicos começaram a invadir o norte da Bretônia, colocando incontáveis aldeias em Laionese e Kuhone a tocha Um dos exemplos mais notáveis de um ataque nórdico à Bretônia é o grande ataque de Svengar dos Skellinges Que atacou a grande cidade de Langili, construída pelos elfos, durante os dias de Giles ou Unificador A história da Bretônia, relatada por Aderond de Kuhone, narra a chegada do grande cavalo de guerra nórdico Acho que é grande navio de guerra nórdico, na verdade Milhares de guerreiros orgulhosos e sombrios, sedentos de morte ou glória aos olhos dos grandes deuses, caíram sobre a cidade como lobos e ovelhas Giles Lebreton e seus companheiros, cavalgando triunfante de suas vitórias anteriores, ficaram horrorizados com uma visão tão terrível quanto os guerreiros do caos sitiando seu reino Revestidos de pele e aço forjado pelo inferno, os nórdicos encontraram os bretonianos em uma batalha tempestuosa Sem prestar atenção à própria segurança, os nórdicos não recuaram da luta e venceram os defensores bretões Desesperado, o Lorde Marcos de Bordelot jogou sua manopla cavaleiresca e desafiou o Svengar para um combate único Encontra a vitória ou vá embora, ele gritou Muitos milhares já haviam caído na fúria dos martelos de Svengar e ele ficou feliz ao ver Marcos resolver permanecer inabalável diante dele Acabando o turno, só um segundo Pelo menos agora tem um save antes, depois da batalha lá, não vou precisar jogar ela de novo Bem-vindo pra cá enquanto o seu herói vem Ufre que você não alcança ali, não sei se tem alguém no portão O que eu sei é que a gente precisa recrutar unidades pelo global Então vamos pegar esse aqui que morreu Adoraria pegar mesmo o Scalpelobo Só que demora muito tempo E ia precisar ficar parado mais tempo Carl, coloca a liderança pra você Tem alguém que quer a espada de Kayne aqui embaixo Se não é bom Como é que ele pegou a espada de Kayne tão rápido se o altar tá aqui em cima? Os Gritogas feriam a espada pelo outro senhor do nada assim? Saberiam que isso é possível O Noctilus tá vindo aqui também, tá em guerra com a galera É o Cor-Hill que tava com a espada Bom, não tem guarnição aqui na Angerreal No próximo turno aguento atacar ali Aí eu já derrubo essa espada dele e começo a atrapalhar a província de Lothurn Melhor de meu aeroporto aqui, mais importante E pastor de novo Com um grito de guerra gutural, os Giauls enfrentaram o Lord Bretoniano e sua batalha durando um dia e uma noite inteiros E os elementos se arqueando do céu enegrecido para emprestar ainda mais força aos golpes de Svengar Infelizmente para os nórdicos, Marcos encontrou força renovada com a quebra da luz do amanhecer E encontrou uma abertura na defesa do senhor de guerra bárbaro Dando um golpe poderoso que o separou em dois Enviando seu cadáver para o abraço acoso do mar Honrando o juramento do chefe, os nórdicos ergueram as âncoras e abriram as velas para voltar a sua terra gelada Você está aqui para negociar? Ou para falar? Acordo comercial, eu aceito Este não seria o último dos ataques nórdicos da Bretonha, nem mesmo um mais terrível Séculos depois, os descendentes de Svengar, os Giauls das tribos Skelling, o mais ilustre entre eles, Egil Strybjorn de Strowengard Provocaria uma devastação aterrorizante nas terras de Lua e Leoncur Em 2007, as frotas nórdicas atingiram o norte da Bretonha e mataram mais da metade dos cavaleiros da Bretonha em uma terrível batalha Exatamente como em 2521 d. Sigmar, onde os cavalos de guerra nórdicos trovejaram por toda a metade do norte do país E colocaram milhares de soldados, aldeias, encurronê e laionese à espada A Guerra nas Montanhas, 2302 a 2390 d. Sigmar Após a invasão fracassada do Kurgan Azavarkul, Valmir Aisling levantou-se para preencher o vazio deixado pelo escolhido eterno caído e se declarou imperador do caos Tal era o poder e o poder de Valmir que pouco sustentavam sua afirmação grandiosa Um líder implacável e deficiente dos homens, meditativo e silencioso, exceto pela ocasional e invariavelmente fatal explosão de raiva aterrorizante O rei supremo Valmir mantinha a reputação de senhor da guerra intransigente e cedendo de sangue Punindo até o menor ato de covardia ou insubordinação com as torturas mais brutais que ele conseguia conceber e odiava todos os não nórdicos com uma paixão terrível Caraca, o Ecrute foi recuperado para os anões, muito bem Muito bem nada, tem que torcer contra eles Jogando de caos Agora a espada de cane está aqui em cima, tem duas espadas de cane no jogo? Não entendi O que está acontecendo? Voltou todo mundo aqui já Não faço ideia do que está acontecendo não, mas é isso aí Nocteiros, vou abrir caminho para você subir aqui e atacar eles, hein Vamos lutar isso aqui porque eu vou precisar perder o mínimo possível de unidades Porque eu estou no meio de dois leões aqui, literalmente E o outro exército aqui eu nem sei onde está desse carinha Será que vai ser o fim do nosso queridíssimo lobinho ali embaixo? A situação para ele está apertada A situação para ele está apertada Enfim, vamos lá lutar a batalha dele, espero que dê tudo certo e eu perca o mínimo possível de pessoas Ok, os salteadores fiquem aqui no meio, vocês atrás para pegar os arqueiros deles Vocês para incomodar os arqueiros deles, aqui atrás o máximo possível Os cachorro Os cachorro aqui também do outro lado depois Os meus senhores aqui escondidos no mato Junto com vocês aqui Perfeito Perfeito Mamute no meio para dar uma ajuda É isso, começa Vem para cima aqui Vem para trás aqui Vem para trás aqui Vem pegar os arqueiros de armadura leve Os lobos Os lobos vêm para cá Manda todo mundo atacar aqui Mamute, vem pegar um mestre espadachinho de Ruef Esse vai ser mais difícil eu conseguir matar Vocês podem pegar qualquer arqueiro deles aqui Eu estou satisfeito Se a gente fechar essa volta aqui É ferro para eles Tudo deve morrer Que lugar de Fênix Nós queremos os arqueiros Tem uns arqueiros de armadura leve do outro lado Vem para trás Marauda Vem para trás Caos, Marauda Vem para trás 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 Fala aqui, aqui Preciso se esperar que eles eram chamaduras leve ali, só isso. A Leryl chegou aqui, junto com a Lutma dela... Tem uma situação que não tá legal... Eu fui meio ganancioso, invadindo tão fundo no Vortex já... Vou acabar me ferrando por isso... Não consigo pegar uma A mocinha tá chegando pra tomar em um psycho, Só falta essa galera deles aqui, volta você solteador, você está morrendo A galera está fazendo fake também Ok, morreu, vamos ir para cá, pega essa galera ali Todo mundo correu, quase que deu ruim Agora tem que conseguir uma guarnição voando nesse lugar para deixar de sobrevivência Só pegar uma experiência com a galera aqui que eu preciso de Guerreiros Experientes para as batalhas que virão Ok, não perdi nenhuma idade para minha felicidade, vamos formar uma outra reposta aqui Pingente Depenador de Pombos, o usuário desse pingente bizarro é protegido sobrenaturalmente contra ataques de criaturas voadoras Rainha subalterna, os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha, pois está claro que ela não é eterna Agressor confiante Confiante é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Ok, vamos colocar... Esse daqui de espalha a corrupção Agora para você, vamos colocar... Reagrupar Não teria nenhum regimento enormado que eu posso pegar aqui, né Aqui pode melhorar esse aqui Se eu conseguir segurar um turno aqui, eu já vou ter guarnição boa para a defesa Um turno Acho que um turno eu consigo Esse aqui também, pode colocar para espalhar a corrupção Que bom O próximo turno é o Ulf, que está de volta ativa Nossa, eu já mexi nesse turno Agora já estamos com uma... Uma guarnição ferrada aí, né Aqui na grande arena Na garonja também vai ser meio difícil eu consigo pegar Lionese, melhor isso aqui Coloca isso aqui para espalhar a corrupção também Para ajudar a gente E passamos o turno Vamos ver Acho que o Tiro vai me atacar nesse turno Com tudo que ele tem O Tiro está com a espada de Kayne, é brincadeira, né Os caras conseguem perseguir a espada de Kayne com uma facilidade E se eu não sobreviver a essa batalha aqui Eu vou apanhar para o... Aparentemente o Tiro não tem nada Porque aparentemente ele vai receber a espada de Kayne no próximo turno Então ele não tem a espada de Kayne ainda O que é ótimo, é só eu ganhar essa batalha que ele não pega Vamos lá Os reforços deles vão aparecer lá atrás, né Vamos tentar não machucar muito nossos generais aqui Porque eles já estão bem ferrados na última batalha que teve Porque lutar contra a águia é sempre um prazer enorme Aparentemente eles estão todos aqui na minha frente já Então dá para a gente cercar esse exército antes de chegar o outro ali Obviamente o que eu farei aqui é que eu não vou usar essa unidade aqui A resolução automática eu usarei ela primeiro Mas o ideal é você não usar para não perder a unidade, né Fica aqui vocês Começa, pausa Vem aqui Vocês vêm para cá Os cachorros vêm para cá Vem para cá, ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Ataca aqui Vocês todos vêm para cima desses Elmos de prata aí Você pode ir para cima do Tyrion Vamos para cima dos arqueiros deles Para aquele grupo chegar lá do fundo Já deixa o tiro ficar ocupado com eles aí Mais cavalarias vindo lá do fundo O que é essa galera? Los marauders Diga mais. Os cachorros Ataca aqui O que você quer dizer? Flaira Ataca! É ataca eles Vem para cá Vem para cá Pegue a escopa que é o Morgull A gente não está tendo probleminha com meu Mantel Ataca deles Atena é com eles Atena é com eles Atena é com eles Atena é com eles Vá! Vá! Você trata de perseguir a galera que tá fugindo aqui... Atirem pra todos os inimigos! Nós temos seus olhos! Atirem dessa galera aqui de Projétil... Perseguem essa galera aqui... Tirem e fugiram! Vamos preparar para arremessar umas danças aqui nas costas, galera. Sim, chieftain! Caradigan, você é o alvo agora. Estou indo para cima do Tyrion de novo. Vem para cá os cachorros. Os salteadores vêm para cá para que vocês perseguem outras pessoas. Tyrion morreu. Só sobrou você, Caradigan. Boa sorte. O cachorros vem para cá. Agora só tem que pegar o exército de Saffir e vencer dele também. E aí eu estou tranquilo. Só deixa eu tentar matar o máximo possível do exército deles aqui. Porque eles estão montando exército muito rápido e isso está sendo incômodo. Não precisa matar o caralho, é só deixar ele machucado. Um grupo de piqueiros cheio aqui para vocês matar. Pelo menos esse aqui vocês alcançam. Aqui temos 7, já foi. Só vim ajudar a pegar esse grupo de piqueiros e acabou a batalha. Vou olhar para não matar o Caradigan aí, gente. Não conseguiram perseguir tudo ainda, caramba. Então a resolução é automática. Aprenda. Minha unidade com 7 aqui continua com 7. Porque eu não usei ela na batalha, né. Mais uma vez, bati no exército do Tyrion. Para ele aprender. Por enquanto acho que eu estou livre aqui dos ataques. Mas aí posso continuar lendo a história, né. Para Valmiro, o castelo anão nórdico de Krakadraki era uma aberração. Opa. Um câncer que havia sido arrancado com extremo preconceito, pois a cidadela dos anões estava aninhada nas montanhas do norte, que ele considerava sua terra natal ancestral. O senhor da guerra havia se esforçado anteriormente para destruir essa mancha em seu território, mas fracassou quando os defensores dos anões não apenas resistiram a sua tentativa inicial de tomar o forte, mas também conseguiram forçar os exércitos de Valmiro para fora das passagens da montanha. Irritado com isso, Valmiro jurou vingança contra o Alto Rei Barba de Prata dos Anões Nórdicos, e começou a elaborar planos para uma segunda invasão de Krakadraki. Vou ganhar algum atributo aqui. É o do Karadgan lá, né. É dito que a Guarda Fênix recebe uma visão de sua morte pela própria Zúria. Se isso é verdade, eles não prepararam o capitão para sua perdição. É resistência a fogo mais de 50% e ataques de fogo para o nosso senhor. Valmiro lançou sua nova invasão no auge do Verão Nórdico, um tempo apenas um pouco menos letal para as criaturas mortais do que o resto do Dono Sombrio, mas muito mais propício à campanha militar do que o terrível Inverno Nórdico, pois ele sabia que as fortes nevascas daquela recitação teriam servido apenas para desacelerar seus fortes guerreiros nórdicos e ajudar os perfurantes defensores dos anões. Acabando o turno, calma aí... Beleza... Não quero a espada de... Como que eu peguei a espada de Kent se nem estava com ele, velho? Rejeita. Prisioneiros do açougueiro. Basta uma espada para um prisioneiro se tornar um boneco de treino descartável. Continuando aqui melhorando os salteadores. Dessa vez eu quero melhorar os status das carruagens. Toranlec não tem guarnição. Vamos construir um entreposto aqui. Esquemas resplandescentes. Tal é o brilho sobre cada esquema resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Ok. Mais um ponto aqui. E aí o último ponto eu ponho batalha relâmpago para ajudar. Ou reposição, porque batalha relâmpago é meio roubada na verdade. Espalhar a corrupção aqui. A gente vai melhorar aqui de novo. Minha guarnição já está grande aqui, como eu disse. só precisava de um turno para segurar isso. Santuário de Azurian. Eles estão ganhando manutenção reduzida para a guarda fênix. Ordem pública. Mas na guarnição tem muita guarda fênix. Então é difícil para mim pegar. Portelistor. Caraca, o cara chamou a eléctrica do demolidor. Ferrou. Agora eu perdi. Como é que eu vou ganhar da eléctrica? O demolidor vai vir atrás de mim depois. Lothern eu realmente não vou conseguir pegar agora. O que eu posso fazer é terminar de matar esse cara aqui. Me atacou, né? Abductor. Você, meu amor, vale uma fortuna. Sim, de fato. Eu pedi o resgate pelos prisioneiros após as batalhas várias vezes. Elmo da Discord. Esse elmo da Discord de surrada é um elmo de bronze coberto de símbolos ressequidos que distraem e perturbam qualquer agressor. Transmorpho Grylin, de novo. Elmo da Discord para mim vai ser bem mais útil do que essa armadura do Ruscaro aqui. Então... Força da arma... Essência Global 15%, é muito bom. Transmorphos eu já tenho aqui, né? Já. Tá, você subiu de level. Posso colocar você num Terrorgeist. Seria legal pra gente fazer cerco nas cidades. Então por enquanto eu vou deixar você com o Terrorgeist, vai. Morcegos gigantes do tamanho de dragões, capazes de pegar homens do campo e atordoar cavalos de guerra paralisados. Tá, coloca aqui. Coloca aqui. Aí eu poderia tentar atacar aqui o Porto Elistor. Não parece ter muita coisa forte. Só uma Guarda Fênix na guarnição ali. Vou poder tentar devastar aqui essa região. Putz, mas o Porto Elistor tá dando 10 mil de pilhagem, velho. Aí eu não resisto. Vamos estrear nosso Terrorgeist na batalha. Só um segundinho. Deixa eu só... Mexer em outra galera. Ulf que eu já mexi, né? Gervis, você. Vem pra cá. Eles devem ter um exército levemente cheio aqui. Exatamente. Nada que seja impossível de a gente tentar ganhar, mas... É um exército fortinho aí pra qualidade do que eu tenho. Agora é a hora de você vir ajudar aqui, meu cara aliado. O que eu posso fazer aqui nas províncias? Melhor reduzir a amortenção aqui. Um demais, um demais. O Editallevel 3. O Editallevel 3. Lioness... Construiu isso aqui pra melhorar a guarnição... Sucesso. E agora vamos lá para a batalha do Ralf Dier, ganha esses 10 mil de pilhagem Vamos pegar a start também, o que dinheiro não estou precisando no momento não Porto Elistor aqui é uma batalha de mapa customizado, bem legalzinha aqui ó, realmente um porto né Olha que porto maravilhoso velho, olha isso, olha o trabalho que a galera que faz mod faz velho E a empresa que lança o jogo não faz um mapa desse, explica por favor Eu vou atacar essa escada da esquerda aqui, que os reforços deles vão vindo à direita, se bem que eu já posso amontoar os reforços deles aqui né Então é um aqui mesmo, sem problema, quero amontoar todo mundo aqui, já se chegar dando porrada neles Vocês fiquem aqui juntos, eu perdi meu modo escaramuço do general por estar com o Terrorgeist, mas tranquilo Só vou mandar meu mamute naquela escada ali Junto com os dois salteadores, o restante de vocês vai ficar aqui, aqui, aqui e aqui Pode ir para cima ali da princesa deles, a Electra, desculpa o demolidor, mas vou ter que matar ela Dá uma bafurada naquela galera ali Não cai a Electra Agora tem o realm da discordia né Ah não, não coloquei Não esquece Vocês podem me ajudar aqui, é literalmente só bater em todo mundo que está ali Agora é o nosso tempo! Vou dar uma essência de dano aqui para o mamute Vou trazer o restante da galera aqui para dar uma força Vou até matar quantos heróis aí para eles não ganharem a experiência dessa batalha Não há um medo te fazer de apanhar em Esse é que eu tenho que apanhar em Não há um medo de apanhar em Ele tem que apanhar em Não há um medo de apanhar em Não há um medo de apanhar em Não há um medo de apanhar em Estou perseguindo ainda, temos milzinho na guarnição, o cara não morre mesmo, agora correu, vamos lá dar uma baforada neles para destregar a formação Se a gente for voar por cima dessa torre vai ser alta, ou a gente vai atravessar ela, mapa custom, a gente voa por cima, tem um parâmetro, uma visão bem legal aqui da cidade Torre alta dá para eu né? Para que isso? Para os anões que tem complexo de grandeza Olha o tamanho da torre Vamos ver Muito bom Que rotura que o maluco está Que da hora Vocês é para ficar aqui, a cachorrada espera aqui, deixando meus heróis primeiro baterem aqui na linha de frente deles Vamos ver vocês aqui para atirar por cima deles, e vocês vêm aqui para brigar com a infantaria deles O inimigo! Joga aqui gente, vamos lá Joga aqui gente, vamos lá Joga aqui gente, vamos lá O que é isso? Arremessa de lança! Sem o apoio da Infantaria aqui ele vai apanhar muito, tem muito Antigrande aqui. Pode perseguir a galera aí. Persegue, persegue. O meu general entreguei frenesi. Vem vocês dois ajudar a pegar essa princesa aqui. Para morrer a batalha acaba mais rápido. Eu sei que podia mirar... Nossa eu vou morrer. Ela está tomando muita lança . Para! 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 Se o meu amulti morreu vou ficar no fogo... Tipo quando o cachorro morre no filme... Agora é o nosso tempo! Fuja dai pequeno mamute! Tadinho dele... Agora ele para cá... Acho que eles vão correr agora... Não ainda não, estão firmes e fortes lutando... O meu general pode dar uma força aqui, afinal ele tem unidade voadora... Aqui é o apresado de ajuda de todo mundo aqui... Guerreiro das Sombras ali na frente... Tem que sair do outro lado lá... Vocês vão arremessar nessa guarda fênix as lanças... Estão arremessando na gente de novo... Tem que sair do outro lado... Tem que sair do outro lado... Por que vocês não foram para essa cidade onde eu pedi mesmo? Tem que sair do outro lado... Eu esqueci de sentir o pior caminho da toa de novo... E aí nós vamos pegar a nova peça... Tá, um tapa nessa princesa... E a gente... Mata ela... Pronto... Vou precisar matar ela viu, a batalha acabou Muito bom, muito bom gente Ok, perdi um grupo de salteadores só, acredito ter sido bem pior O formato que é posto, eu quero continuar avançando aqui Atropalhando o máximo possível vida deles Sacola do salteador, você precisa de um lugar para guardar os lucros roubados Como não tem calças de bolsos largos, serve essa sacola feita de couro animal Esse item eu nunca vi, eu juro pra vocês Coloca esse aqui, coloca esse aqui Vamos colocar pra melhorar agora os scalpelobos aqui É isso mesmo O Furo Intenso e a escuridão quase ininterrupta do extremo norte Gera um tipo peculiar de assassino O Noctil desembarcou aqui, espero que ele faça alguma coisa de útil Do Rio Branco de Horef, provavelmente deve ter algum exército aqui por perto Do Rio Branco de Horef O Furo que você já mexia, eu já mexia todo mundo nesse turno O Rio Branco de Horef O Rio Branco de Horef Pode melhorar aqui Também é para melhorar A renda e passemos no turno Nem sei se vai dar tempo de eu terminar de ler o capítulo que eu comecei aqui Mas enfim Valmir reuniu tribos de guerreiros nórdicos sedentos de sangue Em duas grandes bandas de guerra E os enviou a uma escalada cansativa sobre as cristas das montanhas Enquanto seus companheiros homens da tribo mantinham as multidões de cracadraca ocupadas Os campeões nórdicos caíram sobre os guardiões dos anões de cima E despejaram seus corpos ainda vivos no coração derretido da montanha Foi a isso que Valmir revelou a próxima fase de sua emboscada Enquanto o vale da montanha ecoava com os rugidos arrepiantes de criaturas bestiais Que haviam sido beijadas pelo favor dos deuses das trevas do caos Pacotes de mutantes de crias do caos Como é que é o nome da unidade? Forsaken, esqueci Abjetos Abjetos ferozes e feras ainda mais horripilantes Que desafiavam as explicações fáceis que eu vejo na passagem Uma terrível horda de monstrosidades impuras Que nenhum filho de Grunia jamais havia visto tomar conta de suas posições defensivas Com coragem de ferro, os robustos anões resistiram ao avanço bestial e reagiram Iniciando um massacre metódico dos animais do caos Que sufocavam a estreita passagem da montanha com cadáveres Valmir poderia arcar com essas perdas Pois mesmo quando os anões nórdicos se desfizeram das bestas do caos Seus guerreiros de elite estavam dentro do porão Continuando seu próprio massacre Os anões foram assim atraídos Por uma guerra de desgaste que não podiam vencer Hummm Quem vem lá me atacar? Tá com um exército bem fraco até Vamos lá brincar Ok, vai vir reforço lá de trás Mas os reforços são minúsculos Então não tem porque esperar na defensiva A gente vai pra cima mesmo Essas bagas aqui estão atrapalhando Vocês ficam aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui Vocês aqui A gente vem entrando mal daqui O general no meio Vocês aqui Vocês tem dano perfurante Vocês extremamente úteis aqui Eu acho que eles se esconderam Olha só onde eles se esconderam Aqui tá nosso general Bem bacaninha Esse design é bem legal O machado parece muito machado de anão Mas é legal o fato dele usar um machado de duas mãos Então vamos pegar aquele lança-7 ceifador lá Antes que ele comece a atrapalhar a gente E vocês não precisam correr Porque eles estão muito longe Com o tempo a gente chega lá Parabéns pro cavalo que segura uma balista tirando ele Eu vou atirar e ninguém mais tá atirando Só terminar de matar aqui e fui Só terminar de matar aqui e fui Vamos atirar nesse grupo aqui agora Abri bem a formação aqui Agora eu não correr Vamos ver Vocês vem aqui Atira num grupo desse Esse aqui Aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Tá, recuo aqui porque tem outro infantil ajudando eles Se fosse só os arqueiros acho que ele dá o bem de ganhar Essa cavalaria não é muito boa E ataca corpo a corpo Comanda-nos Comanda-nos! Chaos Marauders! Chaos Marauders! The Dark Gods command me! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Chaos Marauders! Eretonis! A minha cavalo A minha cavalo já ficou presa ali mesmo eu tenho pedido pra ela voltar A minha cavalo já foi preso ali mesmo eu pedi pra ela voltar A minha cavalo já foi preso ali Eu vou dar uma cavalo já foi preso ali A minha cavalo já foi preso ali O que é que tem que encontrar detainedidos É isso que eu tinha que trabalhar A minha cavalo já foi preso aqui Os Arqueiros dos Elfos Negros são bons desde o começo da campanha até o final dela, porque eles têm dano perfurante e eles não são tão caros de manter. Demorou, mas voltamos os Elfos Negros. Agora que o Generador morreu, acho que a batalha vai acabar. Exatamente. Vamos certificar de perseguir todo mundo aqui. Antes que eles fujam de vez. Vamos acelerar aqui agora. Esse aqui não deu pra fazer nada. Ué, esse carinha aqui que... Hã? Esse é o cara que correu e voltou. Que? Um grupo de lanças pavorosos ali. Vamos tentar pegar. Oito... Já foi. Vitória acirrada. Ok, sacrifica. Agora acho que o meu vassal vai se encorajar em atacar. Valmyr poderia arcar com essas perdas, pois mesmo quando os anões nórdicos se desfizeram das bestas do caos, os guerreiros de elite estavam dentro do porão, continuando seu próprio massacre. Os anões foram assim atraídos por uma guerra de desgaste que não podia vencer. A luz calhada dos labirintos que albergavam o pico dos anões, os Ruscaros de Valmyr e Aysling batalharam com os poderosos quebra-ferros dos anões, as passagens ecoando ao som de lâminas irregulares do caos, batendo com a prata Grom Reel. Eventualmente, no entanto, os quebra-ferros foram derrubados. Mais e mais anões saíam de seus quartéis para encontrar os guerreiros do caos, mas não se saiu melhor e logo todo o submundo dos anões era como uma vida após a morte de pesadelos dos mitos nórdicos, um ferreiro terrível que forjava apenas heróis saciados de sangue. E aí o Cabal morreu já de vez? Perdeu todos os exércitos dele? Cadê a força dele aqui? Cabal, não sei se aparece aqui para falar a verdade. É, não aparece. Talvez se eu clicar duas vezes na cidade dele? Ele está sem exército, só com a cidade. Nossa, Cabal, você já foi melhor, hein? Está tomando um piau aí, mano. Tá, vamos fazer o Cerca Ingrond aqui. Vou deixar conseguindo uma torre de cerca aqui para ajudar a gente. Eu vou chamar meu vassalo para ajudar a lutar aqui, porque até agora ele está envergonhado, bichinho. O que pode melhorar isso? Ulfric, o que vamos fazer com você agora? 7 mil de pilhagem aqui. Onde está meu próximo lugar? Ok, então vamos lá, pilhar esse lugar aqui. Já que está tão livre. Portelistor, melhora aqui as guarnições. Acho que o Noctilus vai querer pegar a Santuária de Azurian. Tentar pelo menos, né? E eu não sei o que eu vou fazer. Vou melhorar esse daqui. Corro um nip para o level 4, falta só um turno para a gente poder melhorar. Vou precisar de 2 mil só. De boa. A gente já está com o bônus aqui de resistência projétil, que é ótimo para a gente. Deixa eu ver como é que está aqui a reposição da cidade deles. Eu já estou construindo nada. Eu não quero atacar com o meu mamute machucado. Então no próximo turno eu ataco. Quando a gente conseguir completar a volta do Ulfric aqui também, aí vai facilitar muito a nossa vida. Só não posso ocupar os portões, porque nós que guerreiros do caos quando ocupamos os portões você não tem guarnição nenhuma. E aí é meio chato. A Santuária de Cane, eu não sei se eles estão conseguindo montar o exército aqui. Aparentemente sim, porque tem 4 aqui de presença militar. Então eu vou pilhar esse aqui e voltar lá e derrubar o Santuário de Cane. Para ninguém ficar com essa espada. Do lado de fora, na passagem dos cincelos, os anões estavam se saindo muito melhor, conseguindo manter-se contra os exércitos de Valmyr. Nos céus acima, os que poucos girocópteros que os anões nórdicos possuíam tentaram trazer notícias de desse ataque surpresa aos anões nórdicos mais afastados. Os céus tremiam com o rugido assustador de uma besta demoníaca, assim como uma figura alada e vermelha que varria e esmagava a estranha nave. Alastar, o que você quer, mano? Tem hora que eu não entendo. Bom, eu tenho troço de gelo para cuidar aqui e muitos piqueiros para matar esse dragão, então não estou tão preocupado em bater no Alastar não. Só acho chato ele toda hora enchendo o saco. Eu posso colocar aqui na lateral para tentar dar uma franqueada neles, já que temos muito mais números. Você pode focar todo o fogo na Alastar, se bem que tem muita cavalaria para derrubar também. Na verdade eu posso procurar um ao acidente do Captain Manor. Soviético! Chaos Marauders! Sim! Fique suas mãos! Eles vão transparar, Chaos Marauders! Eu tenho um aoego! Capaldiço! Obrudão, não obedece o angio! Vamo aqui pegar essas cavalarias Vamo aqui pegar essas cavalarias Daqui a pouco eles voltam Vamo aqui bater no Alastar, já que vocês são pequenos Os troços que voltaram também Persegue vocês, essa galera aqui Vamo perseguir eles até na linha, não tem problema não Uma hora ele descansa Volta lá pra cima da Alastar Vamo matar tudo isso sim, pode confiar Vamo pegar as irmãs de Avelorn aqui Como que ele levantou o voo? Totalmente cercado Pousou tomou, pousou tomou Vamo pegar meu dinheirão Vamo esperar acabar a munição, porque não tem como ficar perseguindo essa cavalaria não Vamo acabar a munição Ele vai vim brigar com a gente e tá tudo certo Pelo menos pra mim Vamo buscar essas cavalarias Vamo pegar as Chapter 2 Vamo pegar as Chegas Vamo pegar as Chegas Vamo pegar a minha Chegas Vamo pegar as Chegas Vamo pegar as Chegas De novo ele não conseguiu levantar voo Maldito cabeçudo Esses dias eu ia em uma live e falava que parece que eu venho no extremo Mas tudo bem, talvez porque eu seja um gordo com cabeça quadrada Não é isso Ok, Elastar perdeu aí, deixa eu fazer um micro corte aqui Ninguém menos que Agshak, o príncipe demônio aliado de Valmyr a Aesling, na verdade o rei nórdico Aqui era ninguém menos que esse príncipe demônio que estava gritando né Na verdade o rei nórdico alto havia planejado bem essa batalha Abaixo do duelo aéreo a barba prateada havia posto sua pedra de juramento E anunciado sua intenção de não fugir do campo de batalha preferindo a morte e a desonra O conde Noctilius já aproveitou e terminou de matar o Elastar aqui Obrigado Noctilius, mas a gente não é aliado não O estalo alto de um chicote e rosnados bestiais anunciaram a chegada do próprio Valmyr Levando para o campo de batalha sua poderosa carruagem pujada por seis ursos hediondos e sem pele No Game of Thrones tem um personagem chamado Varamir Seis Peles Ele tem um urso também, mas não seis Mas enfim, deve ser inspirado lá O contrário né, Game of Thrones inspirou aqui, porque é mais antigo Poderoso Valmyr montou até Barba de Prata e jogou sua contagem de batalha aos pés do Rei Anão Um punhado enorme de cabeças de anões decapitadas Enfurecido por essa afronta, a honra de seu povo, Barba Prateada lançou seu desafio ao nórdico Por toda parte, guerreiros de qualquer facção, nórdico e anões, prenderam a respiração Por muito tempo durou esse duelo Mesmo quando a guerra pela montanha durou por toda parte, três vezes o tamanho do Rei Anão Valmyr choveu golpe após golpe na terra, que resistiu ao ataque com uma resiliência impressionante Então sem aviso, Valmyr se afastou da pedra de juramento de Barba de Prata E inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo alguma coisa Sua grande barba se abriu com um sorriso maligno, enquanto o som de cascos galopando ficava cada vez mais alto De repente, o vale começou a se encher com os sons do massacre e os gritos ásperos dos anões moribundos Os aliados de Valmyr do outro lado do país, Troll, haviam chegado com a máxima precisão galopando para a retaguarda do exército anão com uma força esmagadora Eu sei que o vídeo já deu mais do que eu gostaria, mas eu quero acabar esse capítulo antes de eu encerrar o vídeo Tá, Ufric... Vamos pilhar essa bagaça aí Norska Pilha Amuleto da sorte Dizem que aqueles que portam o amuleto da sorte enganam o destino, pelo menos temporariamente Destruidor Me dê seus amuletos e joias, eu levarei tudo, saquei vários povoados É no último ponto do Ufric que eu vou colocar... Reposição O que? Ele precisa brigar bastante Torcou o Wally, dá para melhorar essa aqui, para espalhar a corrupção Aqui a guarnição Lá vai ele montar outro exército Então eu nem preciso esperar construir nada de cerca agora aí, só um segundo, deixa eu mexer outro carinha lá O Gervis, acho que ele está fazendo cerca ainda também né Nada do meu vassal se mexer para fazer alguma coisa de ult na vida Tranquilo, o próximo motor eu não ataco aqui Então Ralph Dier, já que o seu cerca é o único que eu consigo fazer no momento Vamos salvar e vamos... Vamos lá lutar né Ok, com a ajuda do Terror Espírito essa batalha vai ser mais simples do que... Já foi os outros cercos né, vamos colocar a galera aqui para quebrar o portão já pertinho Os salteadores vão subir no muro lá, assim que eu pousar o Terror Espírito em cima dos arqueiros dele E vocês aguardem aqui Tá, então... Traz aqui Aparentemente eles não quiseram deixar nenhum arqueiro aqui, então vem para cá todo mundo Vamos dar uma bafurada na lateral aqui, para pegar mais unidades deles Vamos dar uma bafurada na lateral aqui, para pegar mais unidades deles Ah, agora o teu coelho muda de porta, ele estava transferindo Não há dúvida que você tinha colocado ou não para ele Agora sim, bafurada na lateral aqui Não vou pegar muito bem Mas deu para tirar metade da vida Mamute chega ai Grupo 1 também Se eles estão perto, bafurada eles Os inimigos foram destruídos, vamos pegar esse nobre aqui Vamos pegar os minhas espadachinhas que é mais importante E você e os dois pega o nobre Amém, eu não estou com a bafurada na lateral Não vou, eu estou com a bafurada na lateral Não vou, eu estou com a bafurada na lateral A Cavalaria dele decidiu vir se matar, ok Vamos dar discordia pra todo mundo aqui em cima A Cavalaria dele já era, vem vocês aqui pegar aquele outro grupo de amas de prata Mamute e os heróis lães brancos da classe A gente tem que matar esse cara primeiro porque a batalha vai acabar mais rápido Atenção! 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 É difícil acertar a câmera na muralha Atenção! Atenção! É isso que os mestres fizeram! Atenção! Se a gente pegar o 100 da cidade aqui, aí acabou, porque eles vão perder o bônus de liderança e já não tá uma maravilha, mas se não acabar a gente vai investir todo mundo naqueles mesmos espadachinhos ali. Batalha de cidade, não preciso perseguir ninguém. Ok, aqui eu vou apelhar para pegar esses 18 mil. Eu vou apelhar novamente. Coloca aqui. Coloca aqui. Aqui, dos mamutes. Melhorar a coroné, claro. Coloca aqui, dos sorrows. Ok, falta um turno ainda. Tranquilo, melhoria de povoado aonde, pode melhorar. Na verdade é melhor a ilha dos espectacos primeiro. Que é a mais vulnerável teoricamente. O Cabal ainda tem uma cidade aqui, Grungzint. Dovido que ele vai ter dinheiro para fazer alguma coisa. Você está. O desafio eterno. Vamos passar o turno. Não, não, senhor! Prisos entre a maior parte da infantaria sedenta de sangue de Valmyr e o golpe da marreta dos Cavaleiros do Caos na retaguarda, os anões foram rapidamente cortados e pisoteados na neve. Percebendo que havia apenas um recurso, Barba Prateada deu a ordem para que a ira de Grimnir fosse atiçada Com uma explosão que dividiu os céus como uma vingança do próprio deus anão, o enorme canhão desencadeou sua carga útil Seu alvo não era a Horda do Caos, mas os lados da montanha por si só Com grandes estondos, as montanhas caíram em grandes lajes de rocha Trovejando em uma avalanche cataclísmica que envolveu os nórdicos e os anões O último sacrifício de Barba de Prata, que serviu para poupar as terras verdes do sul das atenções mortais de Valmir Também selou o destino de Krakadraki, pois nas profundezas escuras das montanhas, Valmir e seus Huskers lutavam Batendo de maneira sombria e metodológica o povo anão, que se considerava seguro Embora tenha levado muitas décadas de luta amarga, Valmir e seus seguidores mais próximos conseguiram tirar Krakadraki dos anais da história Embora postumente, o Imperador do Caos cumpriu seu juramento Na próxima parte eu vou falar sobre os caçadores de Gorr Quinn Que é a Rainha do Horror A parte da Valkia, a Sangrenta Que é uma senhora lendária que eu espero muito que lance para a Norska Porque ela tem um visual maravilhoso Maravilhoso de assustador mesmo, maravilhoso de bonita Então eu realmente espero que lance ela um dia Eu vou acelerar aqui Já estamos na parte interior do Vort, sim Já batemos em Saffari Tyrion está com dificuldades para passar das nossas guarnições Corrupção do Caos só está aumentando A vida dele não está muito simples não Bigorna do Ferreira A resistência de uma armadura depende diretamente da bigorna na qual ela foi forjada Agora as armaduras mais cinco aí dos salteadores Ládiva sobrenatural Seu povo descobriu uma fenda em suas terras Que se conecta ao reino dos deuses O sangue que você derramou de fato conquistou a graça deles Agora seus guerreiros podem se banhar no poder divino diretamente dessa fenda Restaurando a vitalidade, fechando feridas E lhes concedendo novas forças para levar ainda mais morte e destruição para seus inimigos Ok Eu fui ruim quando eu estou nível 22 aqui O Tyrion já deve estar com level 40 por causa do Ulfric, né Isso atrapalha um pouco Só vou colocar aqui o ponto Coloca Coloca o lutar ao morrer E beleza Bom gente, então vou encerrar essa parte por aqui Na próxima parte continuamos nosso ataque ao Vortz aqui E a Nagarond lá com o outro senhor Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Ulfric, o errante Até a próxima e falou